O microfone aí, vai lá, pede uma música, qualquer uma. Qualquer uma? Meu iaia, meu ioiô. Muito bem, Loves in the air, vai lá. Eu também. Eu posso cantar um dia com você. Cara, e o inglês, o inglês é bom, porque o meu é perso, eu penso um índio falando inglês. Não, mas o inglês é muito, muito, muito perfeito. E agora você, então, vai voltar, vai fazer o musical. É, já voltei. Por causa do programa na Globo, você acha que alguns ventos também mudaram? O público agora está querendo isso? Eu acho que o programa foi uma coisa assim, foi um upgrade bem bom. É que eu acho que o público sempre quis isso, o público nunca deixou de querer isso. Não, eles nem sabiam. Não, as pessoas, a maioria das pessoas agora, eu até, graças a Deus, agora, pelo menos, ninguém me encontra e pede para eu ficar imitando o Roberto Carlos, nem o Ronaldo de Golias, nem a Xuxa, o Alcione, a Bahamá, esse povo todo que eu imitava. Eles agora falam, nossa, eu não sabia que você cantava bem assim. É melhor do que estar comendo no shopping. Vai, imita o Roberto Carlos aí. Você acredita? Acredito. Eu, num baile, gastei uma grana para fazer um vestido, meninas, um vestido que me custou cinco mil reais. Ok? Porra, bicho. Aí o filho da mãe chega para mim e fala assim, eu adoro você. Você está linda. Imita o Golias para mim. Porra, tu imita eu, num tremendo de um vestido de cinco mil reais, tem que fazer um grana. Desculpa, grana. Fala para mim que eu estou aqui no programa, mas do valeu. Alguma vez, alguma vez alguém pediu para você fazer alguma imitação na hora do... Não, na hora do... Essa nunca, nunca. Não, nunca, nunca, nunca. Não, meu, tá louco. Eu pediria o Golias. Eu sempre quis transar. Ai, homem! Eu sempre quis transar com... Não para, Danilo! Ai, Danilo, não para! Vamos ver. Ela é louca. Qual é a banda que vai te acompanhar? Vai ter banda ou é a caixinha de som, você ainda anda com o container? Não, 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 vai ter banda. Na verdade, assim, o primeiro show que eu fiz foram sete músicos. Aí eu pirei, o contratante falou, não vou, sete músicos, quem chama é Ivete Sangalo, entendeu? Então, a gente vai reduzir, vai colocar, são quatro músicos, mas eu falo muito, eu brinco muito, eu me autocritico com as minhas imitações. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui agora para você. Por exemplo, na imitação do Roberto Carlos, eu começo imitando o Roberto Carlos. Aí, quando eu estou no auge, eu falo, não! Eu não vou imitar mais o Roberto Carlos. Inclusive, agora eu estou limpa, eu estou frequentando os RC Anônimos, os Roberto Carlos Anônimos. É uma organização que ela cura as pessoas que são viciadas em imitar o Roberto Carlos. Já escrevi, Eric Johnson, Tom Cavalcante, o Pardilho. Todos os caras, Tom Cavalcante, tem que estar lá.